Então, esse é o programa Flashback Express Recorder. O que ele vai nos permitir fazer? Uma captura da nossa tela, em formato de vídeo, uma gravação, onde sai aquilo que está aparecendo na nossa tela e a nossa voz junto. Então, se nós temos, por exemplo, uma apresentação de slides, e nós queremos narrar essa apresentação de slides, explicar o que está acontecendo em qualquer matéria que a gente esteja fazendo, essa videoaula, nós vamos poder utilizar, então, esse programa. Aqui onde diz área, a primeira opção, onde tem uma telinha do computador, é a área, então, que o programa vai fazer essa captura. Ela pode ser, então, captura da tela completa, full screen, região da tela, em região aqui, ou uma janela, em window. Ok? Se vocês têm a apresentação aberta em uma janela separada, como, por exemplo, a que eu abri aqui para mostrar para vocês, vocês vão escolher a opção, então, de janela. Mas vamos, então, de tela inteira, full screen. Nós temos aqui o nosso microfone, ele captura, então, o nosso microfone e os sons do nosso computador. Se a gente está demonstrando um vídeo, quer passar ele durante a videoaula, e quiser que o som dele também apareça no nosso vídeo, a gente marca essa opção. Se a gente quer simplesmente narrar a nossa apresentação, a gente desmarca. Vocês podem ver que tem uma barrinha aqui se movendo toda hora, é sinal, então, que ele está capturando o som do meu microfone. Ok? E nós temos o botão de record, que é o botão para iniciar a gravação, iniciar a nossa videoaula. Então, eu vou apertar nele, nesse botão record. Qualquer dúvida, podem interromper. Ele vai aparecer uma telinha aqui, ó, falando get ready, 3, 2, 1. E aí, ele já começou a gravação. Vai abrir aqui uma pequena interface com o botão, então, de stop, que é para a gente encerrar a nossa gravação, e um botão de pause. Se a gente precisa dar uma pausa, se a gente precisa sair do computador, e retornar depois para a videoaula, nós apertamos nesse botão, agora eu pausei, e apertamos novamente no circulozinho vermelho, seguiremos, então, a apresentação, a gravação da nossa videoaula. Para encerrar, então, a gente aperta em parar, e aqui ele dá o aviso. You've made a recording. Então, você fez uma gravação. Você quer executar ela ou salvar ela? Nós vamos apertar em play. E agora vai acontecer o seguinte. Ele vai abrir o outro programa que foi instalado junto, que foi o Flashback Express Player. Ok? Sempre quando a gente encerra uma gravação, ele abre esse segundo programa. Aqui ele vai aparecer uma pré-visualização do vídeo que a gente gravou. Ele está dando o som do meu microfone que ele capturou, mas para vocês não está indo, porque o Google Meet não transmite esse som. Mas aqui está o nosso vídeo, a nossa videoaula, aqui extremamente curta, 30 segundos. E como a gente faz, então, para transformar, de fato, ele em um vídeo que a gente possa compartilhar? Existe esse botãozinho aqui com um play do lado desse ícone de câmera. Nós vamos apertar em Export. Aqui ele vai abrir uma janela de seleção de formato. A gente escolhe o formato MP4, que é o que funciona em todos os dispositivos. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal querendo entrar. E nós vamos dar, então, um OK. Aqui ele traz algumas configurações. A princípio, não precisamos mexer nisso. Ele já vem pré-configurado, mas ele traz configurações de número de quadros por segundo, vídeo, qualidade de som. Isso tudo já vem pré-configurado de uma forma útil. E nós vamos apertar em Export. Escolher um local de gravação. E aí, colocamos salvar. E ele vai renderizar esse vídeo que a gente fez já no formato MP4, para a gente estar compartilhando. Ele apareceu o aviso de que completou a exportação. E se nós queremos visualizar? Nós damos um sim, então ele vai abrir o nosso player. OK? O vídeo, então, está pronto. Esse programa, ele é simples, OK? Ele serve para a gente iniciar uma gravação, encerrar uma gravação, e transformar diretamente num formato de vídeo. OK? OK.